A decisão do governo foi criticada pela Associação de Bares e Restaurantes, que estava otimista com a possível volta do horário de verão. Segundo o presidente da Abrazel, o governo não levou em consideração os benefícios econômicos, ambientais e sociais que o horário de verão pode trazer. No final das contas, resolveu abrir mão de coisas muito importantes para cada brasileiro. Por exemplo, a economia de 2,9% apontada pelo Operador Nacional de Sistemas, aquele que coordena toda a distribuição de energia no país, não foi levada em conta. O anúncio foi feito pelo ministro de Minas e Energia após reuniões com o Operador Nacional do Sistema Elétrico e com o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. Nós temos condição de chegar depois do verão em condição de avaliar sim a volta dessa política para 2025 e quando eu faço esse parênteses, eu o faço para destacar a minha defesa da política do horário de verão para o país. O ministro explicou que, ao longo do ano, medidas foram adotadas pela pasta exatamente para evitar o desabastecimento das usinas hidrelétricas para garantir que elas chegassem ao final do período de seca sem o risco de interrupção da operação. Mesmo com o surgimento da possibilidade da decretação do horário de verão, eu sempre destaquei, para que não haja nenhuma dúvida, que nós não teríamos risco energético para esse período, mas que o horário de verão não estaria descartado caso mudasse alguma coisa negativamente ou tivesse uma relevância substancial na questão da modicidade tarifária, menor tarifa para o consumidor. O debate sobre a volta do horário de verão começou em setembro, em meio à crise hídrica no Brasil e à expansão da estiagem em boa parte do país. No entanto, a proposta acabou perdendo força devido à volta da chuva. Para este especialista, a decisão do governo foi coerente com o cenário eletroenergético brasileiro e de sobra de energia, o que é favorável para o país, o que deu uma condição do governo em tomar uma decisão de não adotar o horário de verão. Um bom cenário hidrológico que tende a melhorar nos próximos dias e meses e uma condição operacional bastante segura, lastreada em todos os atores que conduzem a operação do setor elétrico brasileiro. O horário de verão foi instituído pela primeira vez no Brasil em 1931, durante o governo de Getúlio Vargas. A medida foi repetida em períodos seguintes, sem regularidade. A partir de 1985, o horário diferenciado passou a ser adotado anualmente, com duração e abrangência territorial, definidas por decretos presidenciais. A medida foi instinta em 2019 pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho certeza que se a decisão do governo fosse pela adoção do horário de verão, nós saberíamos utilizar os pontos positivos dessa mudança. Ter uma hora a mais no dia, na parte do dia, seria melhor utilizada pelas pessoas, porque a gente aprendeu a conviver melhor com esse cenário de mudança, de alteração da realidade, dos fatos e ter uma adaptação mais positiva sobre aquilo que a sociedade impõe a nós.